E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, bom, eu venho trazendo aí, não é de hoje né, eu sempre trago aqui no canal, o GTA V com realidade gráficas, gráficos extremos a 4K, coisa linda, coisa maravilhosa, como vocês estão vendo aí o vídeo do meu brother que faz vídeos de realidade gráfica, que é o Dub Steps, e ontem, foi ontem, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando o GTA San Andreas com realidade gráfica, lindo, lindo, jogo simplesmente lindo, novo jogo, é como se fosse um novo jogo, certo? Eu acredito que você deve ter visto, se não viu, dá uma olhadinha aí no canal, se inscreve se tá aqui pela primeira vez, porque o jogo tá simplesmente lindo. E depois eu tive ideia, poxa, eu vou mostrar o GTA San Andreas lindo, e vou mostrar ele normal né, lá do Playstation 2, e realmente os gráficos são bem, bem, bem superior. Bom, como vocês estão vendo galera aí, isso é um GTA V com realidade gráfica, gráficos a 4K, o jogo simplesmente lindo, é, árvores a 4K, mano, o trabalho que esse cara faz é bem legal, deixa o jogo simplesmente da hora. Eu não me canso de ver esses vídeos, porque eu fico impressionado, e fica aquela dúvida né, será que o GTA VI vai vir assim, será, será, sai o Spider-Man aí, e realmente o Spider-Man tá com gráfico bem legal. E hoje, assim como eu procuro vídeos de GTA no extremo de gráfico, eu também procuro vídeos de GTA V, mano, com os gráficos no mais baixo que você imagina. Tipo, GTA rodando naquele PC fraquinho, 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 que até parece que tá rodando no Playstation 2, tem aquela versão lá do GTA do Playstation 2, que a galera sempre mostra aí, ah, o GTA do Playstation 2, isso aqui é, isso aqui é. Enfim galera, nós vamos assistir aqui o GTA com os gráficos mais baixos que você possa ver, mas antes né, tem que apreciar, velho, essa obra-prima, cara, que jogo lindo, que jogo lindo. Então bora lá, ó, cuidado aí com os olhinhos aí, mano, você vai ter um choque de, um choque de realidade. É o GTA V e o Playstation 2, lógico que não é do Playstation 2, é do PC, mas um PC bem fraquinho. Bom, e é assim que começa esse vídeo, dá uma olhada, você já viu que a borda, ela ficou já, né, tem essas bordas pretas na lateral, igual o do GTA do Playstation 2 que eu mostrei, o SA, o San Andreas do Playstation 2. Quem tá entendendo tem que assistir o vídeo passado, não é mais que vocês tão entendendo. O GTA no Playstation 2 é assim, se você tentar upar um vídeo pro YouTube, se você gravar. Bom, e esse é o GTA V, então vamos dar o play aqui, eu acredito que deve tá com som. Olha, olha isso, mano. Quantos minutos tem esse vídeo? 4 minutos, olha isso, moleque. 4 minutos, olha isso, moleque. Mano, todo serrilhado. Ó, se você tem um Pentium, um Celeron, um PC bem fraquinho, dá pra você jogar aí, ó. Olha só que maravilha. Eu duvido se tem placa de vídeo esse PC que tá rodando esse GTA, véi. Tá rodando aí, ó, tá pra jogar. Dá pra jogar. Jogar assim, mano, é. Olha isso, véi. Vamos ver se vai ter alguma cutscene. Eu abaixei aqui o som do jogo, galera, porque ele tá tocando uma música, essas músicas dão direitos autorais, velho. Não pode deixar tocar aqui. Eu já falei isso um milhão de vez, mas sempre tem que explicar. Caraca, véi. Olha isso, véi. Eu quero ver se vai ter cutscene. Quero ver se vai ter cutscene. Agora, cá entre nós, puxa um vídeo aí do GTA de Playstation 2, certo? O San Andreas, certo? É igual, mano. E a minha é igual, véi. É igual, se você pegar igual o gráfico, mano. Olha isso. Caraca, véi. Meu amigo. Não, eu vou colocar de novo o GTA de San Andreas aqui, véi. A gente vai assistir um pedacinho dele também. Rapaz do céu. A agulha é bizarra. Eu vou aumentar o som porque parou de tocar a musiquinha. Mano, eu quero que ele entre numa cutscene. Eu não sei se ele vai... Nossa, olha isso, cara. Mas você vê que roda lisinho, né? Não trava. Pelo menos nesse quesito não trava. Tá tudo embaçado. É a minha vista que tá assim, véi. Bizarro, maluco. Vai subir, vai subir. Eita, caceta. Olha o Franklin, mano. Vamos ver se vai ter alguma cutscene aqui. Acho que não. Ele só fez esse pedacinho aí. Bom, não tem nenhuma cutscene. Mano, agora eu te pergunto. GTA. GTA. San Andreas. Pro Playstation 2. Esse é do Playstation 2 mesmo. Pode ver que tá as bordas aqui, ó. Tem muita diferença? A diferença é que o GTA tem mais detalhes, né? Por ser um GTA 5, ele tem mais detalhes nas questões das ruas, curvas e tal. E aí, o GTA. Aquilo ali é literalmente o GTA de PS2. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Na cutscene, tem um vídeo com esses gráficos baixos pra você dar uma olhada na cutscene que bizarra que é. Mano, fiz melhor aqui, ó. Dá uma olhada nesse boneco. Olha isso. GTA 5. Olha a mão do boneco. Olha a cara dos UCNPC. Olha lá. Que bizarro, maluco. Olha isso, cara. Parece Minecraft, mano. Caraca. Meu amigo. Olha lá, olha lá o boneco. Olha os bonecos, velho. É isso aí, tá normal. Tá não, tá não. Tá tudo quadrado. Caraca. Olha isso aqui, ó, no início, pra você ver, ó. Olha isso aqui, ó. Tá na casa do Michael. Olha isso. Dá um ligo, dá um ligo. Bom, o que você prefere? GTA normal, GTA... Pergunta idiota, né? GTA normal, GTA full graphics. Tá, ó, 70 FPS ali, ó. 50. Full graphics. Aquele que o primeiro que eu mostrei. O normalzinho. Ou esse daí. É, pergunta idiota do caramba, né? Mas enfim, galera. Sempre quando tiver uma novidade em relação a gráficos extremos ou gráficos extremamente baixos. Eu vou trazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os canais usados aqui no canal estão na descrição. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Olha a mãozinha dele. Fui. 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 E aí, prende o bar também.